Hora do recado do telespectador DDD3399111443 Apresentado meu companheiro aqui de estúdio Vamos às mensagens Oi Nico, manda um beijo pra Laura Guidini Que ganhou a medalha de ouro na categoria Sub-11 No circuito... O que eu falei? Laura? Vem de Laura Rapaz, é engraçado, né? Eu falei Laura Parece que eu voltei meio ferrujado Oi Nico, manda um beijo pra Laura Laura... É Laura não, é Lara, não é não? É Lara ou Laura, diretor? É, nessa hora que o diretor some aqui Hã? É Lara? Ah, então eu que falei errado O nome tá certo aqui, tá escrito errado Tá escrito certo, né? Entendi Oi Nico, manda... Apaga aí, tudo aí Ô João, apaga tudo aí, João Posta não Oi Nico, manda um beijo pra Laura Agora tá certo, Lara Lara Guidini É, é Lara Que ganhou a medalha de ouro na categoria Sub-11 no circuito Vale do Aço de Judô Só tão falando de esporte aqui, né rapaz? Graças a Deus, né? Nós todos vamos praticar esporte um dia Nico Quero parabenizar o meu amigão Ataí É Ataí Ferreira Nobre Ele foi segundo lugar no circuito das Palmeiras aqui de Caratinga Todo mundo negócio de... Correndo? Onde que eu tava aqui? Ninguém me chamou pra essas corridas Até meu amigo... Hã? Então... Comprei, moça Já comprei vários tênis Eu tô no circuito da... Da colher Meu amigo Aloysio Martins Ramos Virou corredor também Ei gente, eu chego lá nesse negócio pra te cair esporte Aí ó Aqui... Até que enfim Aqui é do lado que eu converso Olha lá Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas Eu e minha família ficamos ligadinho no IBG Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional Manda um abraço pra minha mãe, minhas avós Melri e Cristina E pra minha tia Milena Ela te acompanha lá de Santa Catarina Tá achando o quê? Nico, minha tia Milena é sua fã número um Nico, bora almoçar? O quê? Diz o Gabigol que isso aqui é coco ralado? Né não rapaz? Coco ralado Isso é repolho Eu quero almoçar Eu gosto de um repolhinho Eu gosto, eu gosto Olha, eu tô com fome aqui, viu Gustavo Olha que eu pego esse pratão de comida seu, hein rapaz Boa tarde, Nico Aqui é o Mazinho de Jerucaldas Manda um alô pra minha Para a família Piriar Alô Mazinho Abraço pra família Piriar Tamo junto, fi Próxima Olá, Nicol Mendes Acabou de mandar uma mensagem pra mim no Instagram Mandou aqui também, olha lá Sou o Marciano do bairro Bom Jardim, Patim da BJ Estes são eu e meu amigo Edson Alô Marciano Marciano, tá assim de seguidores, ó Amigão do Leandro Nosso querido marroquino Beijo Marciano Obrigado pelo carinho, rapaz Oi Nico, que prazer enorme Ter você de novo aqui com a gente O prazer é todo meu Obrigado Tamo junto Você fez muita falta Saulo mandou bem Mas você é único Viu? Você prefere o Saulo? Ô diretor Vocês deixaram se trair aqui dentro comigo? Você prefere o... Hã? Alô Lamoni Volta Lamoni Me ama, né? Me ama desse jeito, rapaz Um grande abraço É Eliane aqui de Teó É Eliane Eu tô lascado com esse novo que chegou aqui, viu? Meu Deus O Saulo é fera Boa tarde, Nico Tudo bem com você, meu amigo? Puxa, graças a Deus Que Deus abençoe você e sua família, meu camarada Aqui é o Ronaldo de Teó Assista todos os dias o seu programa Manda um abraço pra todos do bairro Frei Dimas Valeu, meu camarada É nosso Viva Frei Dimas Eu estive aí no Frei Dimas, moço Junto com a turma lá da Polícia Penal É Vamos aí Distribuindo um monte de coisa aí Abraçamos as crianças